um presente chamado nova vida, um presente chamado nova vida, poderia ser a gift called new life church, mas a gift called life, new life, não no sentido da nossa instituição, mas de algo que Deus tem para você, então eu queria pedir você, nós vamos ter o texto na tela, mas se você puder abrir aí um iPad, telefone, bíblia, aqui na frente irmãos, nós temos cadeiras que estão vazias, vocês podem, vem aqui para perto, eu vou dizer uma coisa para vocês, é melhor aqui na frente, viu, aqui na frente é melhor, não é isso gente? Muito melhor aqui, eu vou até usar uma coisa aqui que eu não devia, porque depois a gente vai me chamar a atenção, tem mais um são aqui na frente, mas abram comigo na segunda epístola que Paulo escreveu a igreja em Corinto, e eu queria que você mantivesse aí na sua mente, o ambiente que Deus criou para nós até agora aqui, através da canção, através das orações, e você pudesse, muito mais do que com o seu ouvido, ouvir com o coração, antes de ler o texto, segunda de Coríntios 5, de 17 a 21, que é um texto, principalmente o versículo 17, que ele é recitado por muitas pessoas, mas eu não acho que ele é compreendido na sua totalidade, pelo mesmo número de pessoas que recitam esse versículo, porque o versículo 17, que as pessoas dizem de diferentes maneiras, diz que as coisas velhas já passaram, se alguém está em Cristo, o que ele é? É uma nova criatura. Agora, minha pergunta é se realmente as pessoas entendem o que significa ser uma nova criatura. O que significa ser esta nova pessoa, sem mudar a nossa idade biológica, sem mudar o lugar que nós convivemos, sem mudar as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, sem necessariamente ter que mudar de cidade, de estado, de igreja. O que significa ser essa nova pessoa? Porque o que Paulo está tratando, nesta carta inteira, mas principalmente nesse capítulo, é que existe algo que nós estamos chamando de graça. Graça é um favor imerecido. Favor imerecido. Colocando de uma forma muito superficial, irmãos, seria mais ou menos assim, mas não dá nem para comparar. Porque o nosso coração, ele é perverso, o nosso coração é egoísta, o nosso coração é egocêntrico. Por exemplo, quantos de nós aqui faria... Agora, seja sincero com você, você não vai me responder, mas responda para você. Quantos de nós faríamos uma comida espetacular? Procuraríamos o melhor supermercado para comprar os melhores ingredientes. Nós faríamos com o mesmo esmero, com a mesma dedicação, com o mesmo capricho, de que você, se você houvesse convidado um chefe, famosíssimo para vir comer na sua casa, e que você não quer sair de lá com vergonha. Ou você está querendo namorar aquela menina e você fala, vou ganhar pelo estômago. Vou ganhar pelo estômago. Vou fazer uma coisa, o que essa menina vai pensar assim? Casei, vou ter comida todo dia desse jeito. Ledo engano, filha, tá? Mas vai lá, é o dia de pegar, é o dia da busca. Vale qualquer coisa. Ou você faria para alguém rico, e que você espera que de alguma forma vai respingar em você a bondade dele, da riqueza. Ou de alguém que você quer impressionar, tipo, alguém que está te contratando. Pensa comigo, quem faria isso e colocaria numa bandeja bonita, ou melhor do que colocar numa bandeja bem bonita, um prato preparado, procurasse um mendigo. E trouxesse ele e falasse assim, essa janta foi feita para você. Para você. O cara vai dizer, ele não vai entender nada. Aliás, tem uma história, contada, se não me falha a memória, por Max Lucado, que ele diz o seguinte, que um homem desceu de um apartamento, riquíssimo em Chicago, apartamento daqueles, cobertura, e desceu, e estava andando assim na porta, quando ele foi entrar no prédio, chegou perto dele um mendigo, e falou assim, ô moço, uma mulher passou perto de mim, e me deu isso aqui, e disse que era para me entregar para o senhor. Aí ele abriu o papelzinho, olhou, e falou para o homem, não, claro, vem comigo, não, mas vem onde? Não, vem aqui, o cara é sujo, mau cheiro, vem aqui. E ele foi conduzindo o cara, aquele hall maravilhoso, aquele elevador suntuoso, aquelas paredes decoradas, iluminação, cada lustre, cada chandelier que chamava atenção, e ele foi conduzindo aquele homem pobre, mau trapilho, mau cheiroso, que a calçada era a sua cama, que a comida era o que estava em uma lata de lixo qualquer em algum lugar, e ele chega na porta de um apartamento, que é uma coisa suntuosíssima, e o homem entra, e ele fala assim, moço, mas onde é que eu estou indo? Ele falou assim, vem, vem, você não me entregou o papel? Vem. E ele veio, entrou, e o homem falou assim, você está com fome? Ele falou assim, fica até com medo de falar que está com fome, mas muita. Ele falou assim, então eu vou preparar alguma coisa para você comer, o mendigo disse, sabe quando você sente, eu não sei se você já sentiu assim, que ali não é seu lugar, você não cabe, porque a vida está gritando para você, que você não pertence àquilo. Quer dizer, um homem sujo, mau trapilho, cuja vida, cuja casa sempre foi as calçadas de uma cidade, não entende que uma casa bonita, limpa, cheirosa, é dele. Ele não pertence ali, é mais ou menos nós, como somos levados a primeira vez, num lugar que é mais chique do que você está acostumado, uma vez eu conversei com alguém aqui da igreja, ele disse assim para mim, pastor, eu sentei numa mesa, tinha tanto talher, que eu não sabia o que era para que, eu só preciso de um garfo e de uma faca, e olha lá. Mas tinha umas três colheres, uns três garfos, dois ou três tipos de faca diferentes, o que é que eu faço com aquilo? Prato, ele falou que tinha três empilhadas, ele falou, mostra, me dá um só que eu já resolvo a situação. E aí ele falou assim, olha, mas antes de você comer, toma um banho. Aí ele falou assim, moço, mas eu vou tomar banho, vestir o quê? Não, toma um banho, eu vou arrumar uma roupa minha para você, o homem disse. E aí ele levou ele para tomar banho, e ele tomou um banho naquele chuveiro, chuveiro, né gente? Sabe aquela que você fica procurando onde estão as gotas de água? Aí não, aquela é rainfall. Sabe aquela, que desce, um que desce de cima, vem dos lados assim, os jatos, tudo, sabe o que é? Que é banho que você fica, só a água te limpa. Tua água me limpa. Pronto, não precisa mais nada, não precisa nem de sabonete. Tomou um banho, quando ele saiu naquele banheiro, porque tem banheiro e tem banheiro, né? Quando ele saiu assim, tinha uma roupa limpinha arrumada para ele, uma camisa bonita, uma calça, tinha lá um creme para ele se barbear, um perfume para ele passar, e o cara não está entendendo, patavina nenhuma. Aí ele, quando ele saiu, o homem tinha posto a mesa, tinha posto a mesa para ele, ele nunca, não sei nem se ele já tinha visto uma mesa posta, as coisas colocadas, e ele disse, moço, eu não, o senhor não está entendendo, eu sou um morador de rua, e o medo dele, era de que aquilo fosse alguma coisa, até para fazer mal para ele, e o homem falou, não, escuta, você não me entregou um papel que uma mulher disse para você? Ele falou, sim, então confia no papel, senta aí, serviu ele, ele estava barbeado, parecia outra pessoa, cabelo arrumado, tomado banho limpo, virou gente, novamente, e aí ele lá na mesa, comendo, quando ele terminou de comer, o homem trouxe para ele uma sobremesa, e ele agradeceu, quando ele foi levantando, e indo assim na porta, sem entender nada, você imagina isso na vida, nós não conseguimos entender, né querido, porque todos nós temos casa, boa ou mal, nós temos uma cama, nós temos comida, nós temos roupas, não importa se elas são baratas ou caras, bonitas ou não, nós temos, nós não estamos vivendo aí, fora, nós não somos moradores de rua, a gente tem endereço, meu endereço é tal, eu vou voltar para casa, e eu vou chamar aquele lugar de home, é o meu ninho, é o meu lugar seguro, é o lugar que, quando você chega, você suspira de prazer, de dizer, estou na minha casa, quando ele foi saindo assim, ele virou para o homem e disse assim, moço, eu posso te perguntar uma coisa? Ele disse, claro, ele falou, por que você fez isso para mim? Aí ele disse assim, você não me entregou um papel? Ele falou assim, uma mulher te entregou? Ele falou, quem era a mulher? Ele falou, aquela mulher é uma mulher que distribui sopa para a gente, ela vem uma vez por semana, na madrugada, ela com mais um grupo de pessoas, mas sempre é ela que está liderando, e ela veio e me entregou essa sopa, e ela ajoelhou perto de mim, e ela fez uma oração comigo, e quando ela fez a oração comigo, ela disse assim, você hoje, hoje, você vai fazer uma coisa, a primeira pessoa que sair daquele prédio, você entrega esse papel para ele, chega e só entrega o papel para ele, aí ele falou assim, a primeira foi o senhor, eu estava aqui, o senhor desceu e eu não sei para quê, e eu entreguei o papel para o senhor, aí ele disse assim, o que está nesse papel? aí o homem abriu, e estava assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aí esse homem disse assim, João 3,16 fez isso, o mendigo desceu, e quando ele desceu, e ele agradeceu, ele chorou, e quando ele desceu, ele viu os outros mendigos, e gente olhava para ele, e ele falou assim, e aí o que aconteceu? ele falou assim, olha o que aconteceu, eu não sei, mas uma coisa eu sei, João 3,16 fez isso, só que o mendigo, é a expressão nossa, sabe por que nós não fazemos? Graça queridos, eu me atrevo a dizer, talvez, pode ser que depois desse sermão, você vai amanhã dizer assim, vou procurar um mendigo, eu vou fazer um comidaço para ele, mas eu não acredito sinceramente, que até o momento, que eu estava falando essa coisa, essa é a atitude comum, de qualquer um de nós, que estamos aqui, nosso natural, você vai fazer um churrasco, na sua casa, e assim, dessa vez, eu só vou chamar os pobres, eu vou chamar quem não tem, churrasco para comer, não, você está chamando os caras, que você sabe que a semana que vem, vai rolar um outro, e aí você, é retribuição, eu vou chamar, porque aí a semana que vem, eu estou lá na casa do outro, graça, é o mendigo, que só pegou um papel, que não sabia o que que era, que entregou para alguém, que não merecia, que não tinha direito, que não tinha nada, e recebeu, tudo, o problema, é que nós somos o mendigo, diante da mesa posta, nós somos o mendigo, diante da roupa limpinha, do banheiro, do creme de barbear, do perfume, nós somos o mendigo, diante de tudo, que nós não merecemos, e que nós temos, extrema dificuldade, eu acho que aquele cara, é um caso, mas se nós pensarmos, como se fosse uma vida real, ele deve ter comido aquela comida, ele nem usufruiu, ele engoliu, porque ele estava com fome, ele sentiu o sabor, porque ele passou pelo paladar, mas aquela liberdade, aquele desarmar, e comer, para ficar, talvez nem isso, porque a tensão, era tão grande, do não mereço, e a maioria de nós, não entende graça, de Deus dessa maneira, por isso você, diz assim, Deus tem compromisso, com quem tem compromisso, com Ele, aliás, tinha uma canção antiga, no Brasil, dizia, que dormir não é pecado, mas Deus ajuda, quem madruga, ou seja, você levanta aí, ou seja, tudo na nossa vida, e eu não estou dizendo, que você não deva acordar cedo, trabalhar, elaborear, fazer o seu negócio, mas o ponto é, que tudo na nossa vida, é pautado, por mérito, e se é pautado, por mérito, fica extremamente, difícil, compreender graça, porque se é mérito, eu tenho que, de alguma forma, ser bom o suficiente, seja lá, qual for a vara de medir, para eu poder ter, então, se eu, sou bom o suficiente, diante de Deus, eu também recebo coisas, só que Deus diz assim, olha, não tem nada a ver, com a sua bondade, não tem nada a ver, com o que você faz, não tem nada a ver, com o que você, pensa, não depende de quem corre, de quem quer, mas a Bíblia diz, depende de Deus usar da sua, é isso aí, misericórdia, então, se você pudesse, seria bom você virar para a pessoa, que está do seu lado, e dizer assim, você é um mendigo, aceita isso, aceita, a mesa posta, aceita o banho, aceita, a roupa limpinha, aceita, o apartamento bonito, que você foi, aceita, porque a graça, só que isso se traduz, na nossa vida, numa liberdade, que a maioria de nós, não conhece, por isso que a música, que o Frank cantou, me inspirou tanto, a inverter a ordem desse culto, porque nós somos livres, para te adorar, nós somos livres, para te amar, nós somos livres, para ser, ó Deus, aquilo que o Senhor, derrama sobre nós, porque é pela graça, e uma das maiores resistências, da graça, tem a ver, até com a forma educacional, nossa, eu converso muito, com pais, e às vezes, eu acho alguns pais, muito rígidos, na criação, dos seus filhos, não que não tenha, que ter rigidez, e nem estou eu aqui, para dizer, como é que você deve criar, mas eu acho que algumas coisas, é sede, eu tenho uma tese comigo, eu acho que, uma dose de negociação, ajuda muito, mas tem gente que, eu disse para uma mulher, conversando com ela essa semana, eu falei, minha irmã, o que não dobra, quebra, o que não dobra, quebra, a gente tem que saber, o ponto de tensão, a gente tem que saber, o ponto de envergadura, e parar, porque aquilo que não dobrar, vai quebrar, então tem pai, que diz assim para mim, mas se eu não fizer isso, meu filho não faz aquilo, ou seja, nós educamos, na base, do mérito, nós não criamos, os meninos, e as meninas nossas, para que eles, entendam a vida, e ao entenderem a vida, ontem mesmo, eu conversando com um casal querido, aqui da igreja, a gente falando, sobre essa questão, de retribuição, de trabalho, com filhos, e eu disse assim, eu nunca dei dinheiro, passarem para o Pedro, fazer o que era da casa, por quê? Porque eu também não ganho, eu lavo a vasilha lá em casa, eu arrumo a cozinha, eu lavo banheiro, eu cozinho, pergunta a Ana, você já me deu um centavo, aliás, está com um débito enorme, é uma conta impagável, aí vem o Pedro, ou a Sara, e eu digo assim, filho, lava as vasilhas da cozinha, o papai vai te dar um dólar, dois dólares, não vou dar de jeito nenhum, porque está errado, não é porque eu não quero dar um dólar, dois dólares, é porque o processo, tira da criança, o pertencimento, isso aqui é nosso, é nosso, se é nosso, cada um faz um pouco, para o bem estar, dessa comunidade, chamada os oliveiras, que vivem aqui nesse lugar, então, se a compreensão é essa, o que nós pensamos com relação a Deus, é relação de troca, e se não é relação de troca, a gente então não faz, eu conversando com uma pessoa um dia, ele me falando sobre dismo, que é o calcanhar de Aquiles aqui, de talvez 80% de vocês, a pessoa disse assim, então se eu estou falando, que até o meu dismo é graça, não tem lei, eu falei não, não tem lei, então também posso escolher não dar, já que é graça, não é, falei é, inclusive chama avareza, pode dar outro nome aí, se você quiser, vocês estão entendendo onde é que nós vamos? Ah, não é lei, não, então quer dizer, não é lei, não é graça, é, então, se eu não fizer, vai vir um raio na minha cabeça? Não necessariamente, às vezes vai, porque está chovendo, está armando um raio, vem um raio na sua cabeça, que Deus te leve, mas às vezes não, às vezes não, ah, então também não vou dar, vocês entendem o que eu estou dizendo? Abre o seu coração aí, para você entender, porque isso aí, é a sua relação, com Deus, que você gostaria que fosse, a maioria de nós, não sabe lidar com Deus, na base, da graça, não, e por que eu fui aceito por Deus? Porque Ele quis, mas e agora que eu fui, o que eu faço para pagar? Nada, por quê? Por uma razão muito simples, não tem nada que eu fizer, que vai pagar, vocês acham que Deus está à venda, por causa de dízimo e oferta? Esse não era um Deus digno de ser seguido, irmãos? Pensa, você é inteligente, quer dizer, você compra, o Deus criador dos céus e da terra, com o dízimo do seu salário, quer dizer, a décima parte do que você ganha, é suficiente, para você comprar a Deus, esse não é um Deus para ser seguido, porque o Deus que é para ser seguido, Ele é dono de tudo, tudo, não tem porcentagem, mas como nós somos essas pessoas, que só reagem, por medo, por culpa, ou por troca, esses são os três fatores estimuladores, na nossa vida, medo, culpa ou troca, eu tenho medo do castigo, eu tenho uma culpa, então eu faço algo, para me levar da minha culpa, é a consciência pesada, que nós dizemos, entende? Ou eu vou fazer para ter, enquanto nós fazemos isso, nós não conseguiremos, viver a plenitude, da vida, que Deus tem para nós, eu cito as minhas conversas, porque elas são instrutivas, eu conversando com uma pessoa, que estava chorando tanto, eu falava, mas por que você, e ela falava assim, pastor, eu não mereço Deus, pôr a mão na minha vida, aí ela já estava ruim mesmo, eu pensei, eu vou falar, vai suicidar a irmã, eu vou falar, não merece mesmo não irmã, ela falou, está bem, eu falei, pois é, isso aí, até o senhor, até eu, você não merece mesmo não, aí eu falei para ela assim, o que você acha que você tem de bom? Ela engoliu, pensou, meu pastor agora está me ofendendo, como assim? Eu falei, irmã, nem você, nem eu filha, não é por merecimento gente, é por amor de Deus, porque o pouquinho que a gente tem que acha que é bom, a Bíblia diz que é um pano sujo na presença de Deus, é um trapo de imundice, quer dizer, quando eu me apoio na minha própria justificação, eu não necessito daquele que pagou a pena, para que o martelo fosse batido em meu favor e decretado, absolvido, eu estou dizendo que as minhas ações, são capazes de mover esse processo de absolvição, para que eu então chegue diante de Deus e dizendo, me receba aí, porque eu estou em paz aqui, eu fiz certinho, dei o dismo, fui no culto domingo, fiz tudo conforme mando o script, e aí Deus vai olhar para você e dizer, mas você esqueceu de uma coisa, não era para você fazer conforme o script, era para você fazer conforme o relacionamento comigo, vocês estão entendendo? E eu acho que se eu pregasse o resto desse ano, a mesma mensagem, todo culto alguém ia me dizer, pastor, não entendi muito bem aquele negócio não, mas vamos tentar um pouquinho aqui, versículo 17, portanto se alguém está em Cristo, e eu vou abreviar, essa introdução já foi o sermão, mas eu vou abreviar, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, ou criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, olha de novo para o texto, se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja, não é se alguém está na religião, não é se alguém está nos grupos evangélicos, é se alguém está em Cristo, a esta pessoa foi dada uma nova natureza, que natureza é essa? A natureza de Cristo, porque nós tínhamos por herança, uma natureza pecaminosa, mas recebemos uma nova natureza, para estas pessoas, as coisas antigas passaram, o velho procedimento se encerra, porque entra na vida da pessoa, uma nova criatura, forjada, formada, pelo Espírito de Deus, que agora habita em nós, uma nova criatura, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a Bíblia é tão maravilhosa, que a gente podia ler, e dizer amém irmãos, amém, vamos para casa, porque já falou, está claro, tudo isso provém de Deus, o que provém de Deus? Essa nova vida, essa nova natureza, esse novo modus operandi, essa nova mentalidade, provém de Deus, nós estávamos mortos, e não tinha reação, Deus veio em nosso favor, Deus veio em nossa direção, é por isso que na igreja, nós temos muitos cadáveres, andando, porque a gente que Deus não vem na direção dele, Ele vem na direção da igreja, e Ele vem na direção da igreja, buscando tudo aquilo que Deus precisa fazer, antes na vida dEle, dentro ou fora da igreja, versículo 19, perdão, e nos deu o ministério da reconciliação, versículo 18, ou seja, Ele vai explicar, o que Ele acabou de falar, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo, o mundo, não lançando em conta, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, você tinha coragem, de dizer para uma pessoa assim, olhar bem nos olhos dela, e dizer assim, você está em Cristo? se a pessoa disser, e hoje isso é complicado, porque a gente confunde, está em Cristo com está na religião, mas se desse para ter essa clareza, você está em Cristo? e a pessoa te respondesse sim, você tinha coragem de dizer para ela assim, esquece seus pecados, você não sabe o que é que eu fiz, não me interessa saber, esquece, mas o que é que eu passei, o que é que eu fiz, os outros passarem, esquece, esquece como? está perdoado, não é esquece de amnésia, está perdoado, está perdoado, irmãos, eu não sei para quem, Deus está querendo dizer isso, nessa manhã, mas deixa eu te explicar uma coisa, existe, quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele estava para partir, que a Bíblia diz que antes de ele entregar o seu espírito, porque a morte não podia tirar a vida, do autor da vida, ele entregou a sua vida, diz que ele deu um brado, de uma palavra, tetelestai, que nós traduzimos como está consumado, ou está pago, você sabe o que essa palavra quer dizer? deixa eu te explicar, alguém era preso, pessoa cometeu um estelionata, pessoa cometeu um homicídio, eu vou falar assim, você vai dizer, não, mas a pena para a prostituição era outra, ok, mas só vai no meu exemplo, uma prostituição, um latrocínio, alguma coisa, pessoa cometeu, ele era preso, quando ele era preso, me dá a sua atenção aqui, porque Deus quer falar com alguém aqui, sobre isso, porque isso aqui, não tinha nada disso, no meu script aqui, a pessoa era trancafiada numa cela, e o escrivão de justiça, o oficial de justiça, vinha e pregava um papel na porta da cela, enumerando os crimes daquela pessoa, Manoel, ladrão, mentiroso, vagabundo, está tudo lá, todo mundo que passasse na porta da minha cela, olharia para o papel e saberia quem é o Manoel, você está entendendo? Eu estou criando uma forma de você entender o que a palavra quer dizer, quando o Manoel cumpria a pena, cinco anos, seis anos, dez anos, não importa, cumprime a pena, existe uma lei, que você, essa lei é quase mundial, você não pode ser culpado mesmo, o crime duas vezes, aqui está cheio de advogado, eu não quero entrar numa área que não é minha, mas o pouquinho que eu conheço, eu sei que você não pode, se você foi absolvido, de um homicídio, você não pode ser culpado daquele homicídio de novo, a menos que o caso seja reaberto, impróvio ou whatever, mas você não pode pagar pela mesma pena duas vezes, isso é questão de lei, então, cumprime a pena, sabe o que o oficial de justiça fazia? ele vinha com uma cor de tinta, diferente da que escreveu os meus pecados, os meus erros, os meus crimes, e ele escrevia assim, tetelestai, a palavra que Jesus falou lá na cruz, tetelestai, o que que queria dizer isso? queria dizer assim, quem passasse agora a olhar para o Manoel, antes de ver os crimes, está lá com a tinta diferente, não sei se vermelha, amarela, ou qualquer outra cor, se o tamanho da letra, maior ou não, pagou, então quem olhasse, podia ver, mas ia ver, antes de mais nada, que eu cumpri, minha pena, que eu paguei, minha, dívida, agora interessante, Jesus morreu por quem? respondam para mim, por quem Jesus morreu? e o que que ele escreveu, para você? responde gente, está o que? pago, por que que você não vive como tal? por que que você não vive como está pago? por que que você está novamente pagando uma conta que já foi? reabrindo uma caixa de Pandora, que já foi lacrada, por que que você insiste em vestir novamente a roupa suja, que lhe foi dada uma nova, não dá para entrar na cabeça, então continuando aqui, porque Deus mandou o recado aí para alguém, 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse, fazendo o seu apelo, por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, leiam comigo essa frase aí, reconciliem-se, de novo, reconciliem-se, nós poderíamos muito bem dizer que essa frase, ela aplica somente a ímpios, a pagãos, a gente distante, mas eu acho que não, primeiro que Paulo escreveu essa carta para uma igreja, segundo, que ele pode estar estimulando a igreja sim, ao que nós chamamos de um trabalho missionário, ou de pregação, mas Paulo pode estar dizendo para a gente, dentro da igreja é o seguinte, reconcilie-se com Deus, volte para Deus, 21, Deus, tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, então, o que eu creio? Eu creio que a maioria de nós não sabe o que é ser convertido, ou eu não sei se um grande número dos cristãos não se converteram, eles aderiram a uma instituição, a um modelo de pensamento, comportamento, enfim, mas não sabe o que é ser cristão, a gente acha que levantou a mão num culto e disse, eu aceito a Jesus, nós nos convertemos, e você pode dizer, não é, pastor, é, a Bíblia diz, acabou com a confessagem, né, que Jesus é o Senhor, você será salvo, então não estou indo contra isso, mas eu estou dizendo para você, que aquilo ali é um passo, você deu um passo em direção a Jesus, você deu um passo, agora, tem um homem aqui, uma mulher, que precisa de uma recauchutagem geral, uma transformação, e essa transformação não se dá, prestem atenção, não se dá pelo uso do nome do santo, em cima do estilo de vida nosso, porque nós achamos que converter, é ter agora uma linha direta com o céu, nós tivemos aqui durante muito tempo na igreja, uma senhora aqui de Framingham, que ela nos ajudou assim, com várias coisas, aqui para a nossa igreja, uma senhora fazia parte de um departamento aqui da prefeitura, mais idade, de uma americana mais velhinha, e um dia eu cheguei para ela, para pedir uma coisa que a nossa igreja estava precisando, e ela falou assim, não, ask the man upstairs, ela falou para mim, pede um homem lá de cima, aí antes eu respondi, ela falou assim, you got connections with him, você tem conexão com ele, a gente acha que ser convertido é isso, agora eu tenho conexão com Deus, é a casterada que a gente dá, para poder fazer os nossos direitos valerem, não irmãos, ser convertido não me habilita a usar, presta atenção, não me habilita a usar o nome de Deus, em cima do estilo de vida meu, não, ser convertido não me habilita a pedir a bênção de Deus, no padrão comportamental, no padrão de vida, no jeito que eu quero viver, aí agora eu sou crente, eu me converti, eu digo, Senhor agora só põe água benta aqui no negócio, estão entendendo o que eu estou dizendo? só vem agora e abençoa aqui, não, ser cristão é pedir a bênção de Deus, para que eu não seja mais a pessoa que eu era, e agora eu viva uma nova vida que Cristo tem para mim, que não é uma mudança comportamental, é uma mudança de quem é, entenderam? não é uma mudança, eu visto uma calça mais desse jeito ou daquele jeito, uma saia, não, não é essa, Senhor, abençoe, abençoe o quê? o jeito que você quer viver, o jeito que você quer falar, o jeito que você quer se comportar, não, Senhor abençoe, para que o poder do Espírito, me capacite, a no Senhor, ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, que o Senhor me criou para ser, é isso que Paulo está dizendo, irmãos, eu rogo a vocês, que vocês sejam embaixadores, que vocês ajudem os outros a se reconciliarem com Deus, através do quê? Desta compreensão, de que eu fui aceito por Deus, não para ter agora uma benzição, em cima do meu estilo de vida, eu não me converti, para ser benzido por Deus, eu me converti, para ser bendito, em Deus, e faz toda a diferença, não é o que eu faço, é quem eu sou, é por isso, que nós não somos capazes, de dar comida para o mendigo, porque não vai ter retribuição, então, quando Paulo diz aqui, que Deus, as coisas velhas ficaram, quer dizer, tem uma vida nova para nós, eu vou, ver se em 10 ou 15 minutos, eu encerro isso aqui, com essa, o que é essa nova vida? O que é essa nova vida? Porque como pastor, eu converso com gente, diz assim, pastor, eu estou cansado da vida religiosa, eu digo assim, mas cansa mesmo, eu acho que a vida religiosa cansa, a vida artística cansa, a vida à toa cansa, a vida, toda vida cansa, o que não cansa, é a caminhada com Deus, é porque você é simplesmente, um religioso, que tem uma vida, que cansa, o que é essa vida nova? Que Paulo disse no texto, que agora, por causa da natureza de Cristo, e irmãos, novamente, eu vou atender aquilo que Deus, está falando aqui no meu coração, isso aqui, é elementar, é escola bíblica, mas eu estava conversando com a irmã, vocês dizem agora aí, e ela disse assim, pastor, às vezes eu já perguntei na minha classe, assim, para as crianças, o homem mais forte da Bíblia, as crianças não sabem, e essas crianças são filhos de vocês, se elas não sabem, quem foi o homem mais forte da Bíblia, eu estou supondo que o pai, mas a mãe também não sabe, então eu vou partir do pressuposto aqui, e vou tratar vocês como crianças ensinando, quando eu estou dizendo dessa natureza, é porque você tem dentro de você uma natureza, você não escolheu ela, você não escolheu nascer, por isso que a pessoa chega para mim, com um bebezinho assim, e fala, pastor, lindo meu filho, não é o filhinho lindo, eu sou apaixonado com crianças, gente, quem é daqui da igreja sabe disso, mas que é a coisinha mais fofa, aí ela fala assim, sem pecado, op, time out, pecador igualzinho eu, só que com menos tempo para pecar ainda, mas, a mesma natureza que está em mim, está nessa menininha linda, nesse nenenzinho aí, aí a maioria de vocês regalou o olho, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram, e carecem da misericórdia de Deus, a Bíblia não diz, todos depois dos três anos de idade, tem psicólogos e gente que trabalha com comportamento humano aqui, me digam, qual é a idade que a criança sabe sobre pecado ou não, não existe gente, quando nós, eu tenho 54, vou fazer 54 anos de idade, menino na minha idade, sei lá, com 5 anos de idade, nós chamávamos de inocente, hoje você pega um menininho com 2 anos de idade, ele pega seu telefone, inocente, inocente é você, que está achando que o mundinho continua, igual você imaginou querido, e isso é Deus dando um tapa na nossa cara, para dizer, muito tempo que eu venho ensinando, e vocês não vêm prestando atenção, não existe gente, pecado é pecado, nasceu em pecado, é herança adâmica, está em nós, está em mim, está em você, resulta, é, perdão, remédio para a natureza pecaminosa, só se chama Jesus Cristo Nazaré, mais nada, só que aí, quando Jesus entra, o que que acontece? Vem uma nova natureza, então nós temos agora duas naturezas em nós, porque a de Cristo, não extingue a que eu tinha, entende o que eu estou dizendo? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu mesmo não compreendo o modo de eu agir, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto está dentro de mim, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu e você, temos em nós, a natureza de Cristo, mas tem uma natureza pecaminosa, e você sabe isso, vocês dizem assim, mas para que que eu fui fazer essa, essa meleca? Para que que eu falei esse negócio? Tem um monstro aí dentro, por isso que eu digo aqui na igreja, tem um monstro dentro de cada um de nós, a mordaça desse monstro, chama-se natureza de Jesus Cristo, quando Jesus entra, que eles nascem uma nova natureza em nós, que é capaz de mortificando essa daqui, little by little, pouco a pouco, a natureza pecaminosa vai morrendo, diante da natureza de Cristo em nós, porque ela só vai ser transformada completamente, quando nós formos ressurretos e transformados, lá na glorificação, enquanto isso, a natureza de Cristo tem que crescer, para que essa natureza pecaminosa diminua, sabe o que que acontece com a maioria dos crentes? Eles flertam com as duas, domingo é dia de Cristo, aí, mesmo, talvez, mesmo domingo, mas mais tarde, é dia do meu monstrinho, veja o que é? É? Aí, perto dos irmãos, natureza de Cristo, fora dos irmãos, monstrinho, pode sair, pode sair, aí o monstrinho, vai te comendo, vai te engolindo, e quando você pensar que não, você não tem nada de Jesus, mas você já é um monstrão, você é o monstro, inclusive um monstro com cara bonita, inclusive um monstro que frequenta igreja, inclusive um monstro que ocupa cargo em igreja, inclusive um monstro que canta em louvor de igreja, não no louvor aqui na frente, louvor de igreja, inclusive um monstro, tem monstro aqui também, tem monstro pastor, pronto, eu já fico junto com a turma, irmão, nós, irmãos, vocês estão brincando, com o perigo, você está achando que você vai, dando de comer para esse monstro e para esse, aí você acha que essa daqui, porque ser de Cristo, irmão, ser de Cristo é uma coisa só, quando eu me deparo com a vida, os dois monstros, perdão, o monstro aqui e a natureza de Cristo, está sugerindo para mim coisas, alguém me ofendeu, odeie, você não merecia, não foi justo com você, retribua, por que fizeram isso com você, isso aqui está te falando, a natureza de Cristo está dizendo assim, não, o chamado é esse aí mesmo, você não está entendendo, é isso aí, mas estão pisando em mim, mas é para pisar, foi para isso que eu te chamei, é para os outros pisarem em você, mas está doendo, é para isso mesmo, vai doer, e aí, retribua, não, de maneira nenhuma, perdoe, ame, e vai, é esse aí mesmo, agora, quanto mais forte essa voz estiver, mais você vai reagir como cristão, quanto mais forte o monstro estiver, você vai reagir como essa pessoa, que não conhece Jesus de Nazaré, agora você está entendendo, porque nós temos um circo aí fora, onde tem um exemplar de monstros, enormes no palco da vida, que no domingo estão dentro de uma igreja, então Paulo está dizendo, é isso, que vida é essa, tem uma vida nova, que vida nova é essa, primeiro de tudo, é uma vida com significado, é uma vida que tenha, razão, de nós vivermos, significado, não é eu conquistar, tudo o que eu quero, significado, é eu viver, de modo, que eu cumpra, a, 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 a gênesis, da minha existência, gente, viver com significado, é que eu viva, de modo, que eu cumpra, o papel, para o qual, alguém me projetou, e esse alguém é Deus, é para que sendo, na profissão, que eu tiver na vida, casado ou solteiro, filho ou pai, novo ou velho, pobre ou rico, culto ou não, não importa, eu viva segundo os conceitos, daquele que me chamou, porque ao viver, segundo os conceitos, daquele que me chamou, falando agora, da epístola de Pedro, que ele nos chamou, de um mundo de trevas, para sua maravilhosa luz, a fim de que nós fôssemos, anunciadores dele, então nós anunciamos, à medida que a natureza de Cristo, em nós, cresce, nós nos tornamos, um espetáculo para o mundo, é por isso que a carta aos efésios, nos chama de poema, nós somos um poema, de Deus, para o mundo, assim que a natureza de Cristo, em nós, cresce, o mundo começa a ver, o que eu ensinei domingo passado, pequenos, cristos, gente, que se parece com Jesus, e há uma ilustração, que eu acho, muito bacana, essa ilustração, foi o discurso fúnebre, que Rui Barbosa, fez para Machado de Assis, talvez, o maior romancista brasileiro, e um dos maiores do mundo, Rui Barbosa, no discurso fúnebre, de Machado de Assis, fez uma, e o Ludi, uma, aquela coisa que fala lá, e, em um determinado momento, ele disse assim, para os eleitos, do mundo, das ideias, a miséria, está na decadência, e não na morte, vou repetir, para os eleitos, do mundo, das ideias, a miséria, está na decadência, e não na morte, a nobreza, de uma, nos preserva, da ruína, da outra, o que ele estava dizendo, morrer, não era o fim, para Machado de Assis, morrer, não era, a decadência, a decadência, era viver, sem sentido, a decadência, na vida, querido, é você passar, por essa existência, e não cumprir, o papel, para o qual, Deus te criou, a vida nova, que Paulo, está dizendo, a igreja em Corinto, que eu e você temos, é uma vida, que tem significado, ou seja, é porque nós, não temos tempo, aqui para gastar, mas veja o texto, ele diz assim, eu rogo a vocês, que vocês, que receberam, o ministério da reconciliação, reconciliação, reconcilie outros, com Deus, que vocês, sejam embaixadores, ora, um embaixador, é um representante, um embaixador, ele, 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 não é que ele representa, ele defende, os direitos, de uma nação, num outro lugar, ele representa, uma embaixada, é um território, a embaixada do Brasil, vai, na Arábia Saudita, não é um território, saudita, é um território brasileiro, na Arábia Saudita, tanto que um refugiado, dentro de um, de uma embaixada, a polícia pode ficar, do lado de fora, dez anos, se quiser, ficar esperando, o Assange lá, há quanto tempo, e o cara, dentro da embaixada do Equador, olhando na janela, dizendo assim, não podiam entrar, para prender ele, está nos chamando, uma vida com significado, mas o significado, não pode ser, vir na igreja domingo, gente, não é possível, que o significado, da sua vida, é vir na igreja domingo, não, tem a ver com a vida, tem a ver com a segunda, com a terça, com o trabalho, com a casa, com a escola, com a família, com os amigos, com como você investe o seu dinheiro, com como você usa os dons, que Deus te deu, significado, eu tenho significado, para viver, meu significado, é viver de acordo, com aquele que me criou, seja eu, um mecânico, um arquiteto, um médico, ou um pedreiro, um pastor, ou alguém que, sei lá, trabalha com ensino, cumprir o propósito, para o qual eu fui criado, porque tem muita gente, que fala assim para mim, ah pastor, estou numa dúvida, lascada, qual que é meu irmão, eu não sei o propósito de Deus, para a minha vida, fala pá com isso, quando a pessoa, disser para você, eu não sei o propósito de Deus, para a minha vida, eu vou te explicar, o que ela quer dizer, que ela não quer fazer, o que ela sabe, que ela precisa fazer, e está procurando, um subterfúgio de alguém, para ajudar ela, a avalizar, o que ela não quer fazer, entenderam o que eu disse? Não, pode dizer isso, por minha conta, se der briga, você fala, arrumei o inimigo, por causa do meu pastor, todo mundo, que ouve o evangelho, ele sabe qual é o propósito de Deus, para a vida dele, o propósito de Deus, para a sua vida, é que você viva, parecido com Jesus de Nazaré, agora se para fazer isso, você tem que plantar bananeira, ou se você tem que fazer, aí é com cada um, mas o propósito é um só, as pessoas precisam, andar com você, e saber, tem alguém de Deus, perto da minha vida, esse é o propósito de Deus, para mim, é o propósito de Deus, para você, que vida é essa, além de ser uma vida com propósito, e eu já falei na introdução, é uma vida que você viva, pela graça de Deus, para de apoiar, no seu próprio entendimento, aliás, tem um texto lá em provérbios, engraçado, né irmãos, como que, por isso que eu estava dizendo, dos pais, ouvi essa irmã falar, que os filhos, não estão sendo ensinados, eu fico com o coração apertado, porque, eu cresci numa família, que não tinha evangelho, não tinha crente, e, e até onde eu me entendia, por gente, uma vez por semana, meu pai pegava a gente, quando ele morreu, eu tinha 13 anos de idade, um ano depois eu me converti, ele levava a gente na igreja católica, para a gente ir na missa, mas a mamãe, eu acho que Deus fez esse negócio lá atrás, assim, de uma forma espetacular, a mamãe, eu sempre fui muito apegado, a minha mãe, a família, quando eu, eu ficava em casa, para cuidar dela, enfim, quando eu, mamãe às vezes, deitava, ela falava assim para mim, lê a Bíblia, agora imagina, lê a Bíblia, nós não éramos uma família de crente, não tinha esse negócio de ler Bíblia em casa, aí, ela, eu abri uma vez, não sabia nada do que era nada, abri no livro de provérbios, e o texto que eu cito para vocês, de provérbios, by heart, é o texto que eu aprendi, lendo para minha mãe, na beirada da cama, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, não seja sábia aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal, pois será isso, saúde para os teus ossos, saúde para a tua carne, e refrigério para os teus ossos, é uma vida, vivida, única e exclusivamente, porque tudo vem de Deus, então, lá, quando Paulo escreve no versículo 18, ele diz assim, tudo isso provém de Deus, e no versículo 19, ele diz, não lançando em conta, os pecados dos homens, é graça, Deus perdoou, Deus colocou a mão, e Deus nos chamou para ele, porque, é pela graça, que nós somos salvos, para a gente poder cantar, como nós cantamos, nós somos livres para amar, nós somos livres, para ser quem somos, nós somos livres, para entender, para perceber as nossas fraquezas, nós somos livres, para ser autênticos, nós somos livres, para amar o próximo, nós somos livres, para perdoar o próximo, então, essa é a vida que Deus tem para você, e por último, só para a gente poder parar aqui no tempo, é uma vida de serviço ao próximo, queridos, essa vida nova, que Deus nos deu, ela não pode mais ser vivida, como se nós fôssemos, os únicos, habitantes desse planeta, chamado Terra, e que tudo tem que gerar, ao nosso redor, aliás, o próprio Senhor Jesus, disse o seguinte, que o mandamento, as leis, do Antigo Testamento, se resumiam em duas coisas, em dois mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, alma, força, entendimento, e qual que é o próximo, ou qual que é o segundo, semelhante a esse, digam para mim bem alto, amar o teu próximo, como a ti mesmo, a nova vida, ela é uma vida de significado, é uma vida vivida pela graça, porque se não for pela graça, vai ser médio, se for por médio, vai gerar a gente adoecida, doente, vai gerar pessoas, que tem 20 anos de convertido, e que está 20 anos, clamando, pelo mesmo pecado, que ele cometeu lá atrás, embora aquilo, já não faça mais parte, da vida dele, é gente que nunca, vai se achar bonito o suficiente, rico o suficiente, bacana o suficiente, para ser de Deus, enquanto Deus está dizendo o seguinte, se fosse por beleza, eu não tinha te escolhido, dona, a senhora é muito feia, não tinha te escolhido, moço, a senhora é, esforçado, mas é fraco de aparência, não foi por dinheiro, gente, não foi por talento, foi porque eu amei vocês, em vez de você se deixar ser, só isso irmãos, é uma vida de significado, é uma vida vivida pela graça, mas é uma vida de serviço, agora, não confunda, serviço, para quê? é serviço, por quê? eu não sirvo, para quê? porque se eu servir, para crer, é mérito, eu tenho que fazer, para quê? porque senão, Deus não vai, não, eu faço, por quê? eu já fui transformado, na minha mentalidade, então agora, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso, eu abençoo as pessoas, cada um na nossa esfera de influência, cada um da nossa maneira, às vezes, esse abençoar, vai ser você, gastar tempo com gente, que está sofrendo, às vezes, vai ser você, ajudar, crianças de rua, mendigos, às vezes vai ser, e não pensem só em ministério de igreja, não, mas na igreja também, às vezes, é todos vocês poderem vestir, aqui a camiseta, que o pessoal, alguns estão usando aí hoje, amar e servir, a camiseta de quem está aqui na New Life, envolvido em alguma coisa, versículo 20, somos embaixadores de Cristo, reconciliem-se com Deus, sabe porquê que nós servimos o próximo? Única e exclusivamente, para dizer para ele, reconcilia com Deus, reconcilia com Deus, reconcilie-se com Deus, amém gente? Vocês entenderam? Eu não sei, eu não sei para quem, e nem para quantos, mas, aconteceu uma coisa, sobrenatural aqui nessa manhã, para Deus falar com alguém que estava aqui, e eu queria que você entendesse isso, porque nós estamos tão acostumados, com a vida com Deus, que a gente, toma tudo de, como coisa do acaso, aconteceu, aconteceu, Deus está agindo no nosso meio, de uma forma poderosíssima, maravilhosa, sobrenatural, e eu queria que você abrisse os seus olhos para isso, e percebesse, que o agir de Deus, às vezes sobrenaturalmente, ele vem de forma tão cotidiana, tão cotidiana, que você veio mais um domingo para a igreja, mas Deus moveu tudo, para falar, talvez, uma frase, que uma única pessoa aqui precisasse ouvir, ou duas, ou dez, e eu queria convidar você, a não, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui, e não vou revelar nada de ninguém, em dia dessa semana, eu acordei, com uma pessoa aqui da igreja, na minha cabeça, coisa me incomodando, de vez em quando acontece isso, e aí eu, ia fazer uma visita, em uma determinada cidade, aproveitei o caminho, que eu estava indo, e liguei para essa pessoa, tudo bem, tudo bem, falei, olha, estou sentindo sua falta, tal, aí a pessoa disse assim, pastor, sonhei com você, para amanhecer ontem, com você, e com a outra pessoa aqui da igreja, ela falou assim, no sonho, você falava junto com essa pessoa, umas coisas assim, para mim, aí, ela falou, eu falei, olha, quem é da New Life, sabe que eu não, eu não tenho essa neura, de ficar interpretando sonhos, você sonhou, o que quer dizer, pastor, vai eu saber, pastor, no seminário, não tinha um curso, descobriu o que o sonho é, porque tem gente que fala assim, sonhei, sei lá, que eu estava, assim, sem ar, o que é, vou morrer, falei, não, às vezes você comeu muito, foi dormir de barriga cheia, está tendo um troço aí, eu não sou intérprete de sonho, quem convive aqui comigo, sabe disso, mas na hora que ela começou a falar, Deus falou comigo, o que era o sonho dela, e eu falei isso para ela, falei, olha, você sabe disso, você está lá na igreja, mas essa fala minha, e da outra pessoa para você, é Deus te falando, que esse caminho, é um caminho que vai matar o seu coração, essas palavras que você usou, que não necessariamente significam o que você está fazendo, é Deus usando uma metáfora, para dizer para você, daquilo que nos separa dele, daquilo que esfria o nosso coração, daquilo que vai nos matando, e fiquei quase uma hora no telefone, com essa pessoa, mostrando para ela, o sobrenatural de Deus, mas eu vou te falar uma coisa, tem muitos de vocês, que não estão percebendo, o sobrenatural de Deus, para a sua vida, eu vou te dizer uma coisa, se Deus falou com você, nessa manhã, você pode ter certeza, que é uma coisa, sobrenatural, acontecida, a começar do que foi feito aqui, da nossa ordem do culto, que não era essa, da mensagem, que 80% do que eu falei para vocês, não era a mensagem, que eu tinha planejado, para a gente falar, Deus te trouxe aqui, você tem que ser muito mais, você tem que ser muito mais, crédulo, para imaginar, que isso aqui é uma obra do acaso, do que eu, para ter fé, que foi Deus que falou com você, e é por isso que eu queria, que nós tivéssemos um momento agora, e dar a você a chance, de dizer Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, então eu queria pedir a vocês, que fechassem os olhos, e a gente orasse, eu não vou pedir para você, levantar a mão, porque eu não quero te expor, mas eu queria que você, se você é esta pessoa, eu queria que você, colocasse a mão aí, no seu coração, é entre você e Deus, porque se você imaginar, que tudo isso aqui, foi uma coincidência, você está com uma escama, tão grande, diante dos seus olhos querido, que você não tem ideia, se você colocasse a mão no coração, e dissesse para Deus, Senhor, o Senhor falou comigo, oh Senhor, isso aqui é motivo de, de pulo, de aleluias, o Senhor falou comigo, é sobrenatural, é um milagre, aconteceu aqui nessa manhã, e eu ouvi a tua voz, Senhor, diga isso para Deus, querido, eu ouvi a tua voz, porque enquanto você está, de olho fechado, pensa comigo nisso, nós temos dois cultos, nessa igreja, pessoas que vêm no primeiro, não vêm no segundo, há muito tempo, nós não tínhamos um culto, uno, por causa do feriado, nós teremos apenas, esse encontro aqui agora, ou seja, entrou nessa igreja, pessoas que talvez, nunca estariam, no mesmo encontro nosso aqui, Senhor Jesus, venha a Deus, e quebra esse negócio em nós, Senhor, que está tendo as coisas, como por acaso, normal, o Senhor veio, o Senhor fez, o Senhor falou, o Senhor movimentou, tudo por amor, de alguém Senhor, e eu quero pedir ao Senhor, que essa pessoa, com a mão no coração, seja visitada, pelo Senhor, a Deus, mas visitada, de tal maneira, que o seu entendimento, mude Senhor, que o seu entendimento, seja transformado, nessa manhã, que o seu entendimento, seja radicalmente, mudado, pelo poder, do nome de Jesus Cristo, Aconteceu, aconteceu algo do céu, aqui nessa manhã, Senhor, é exatamente, o que Paulo escreveu, o Senhor fez, o Senhor veio, para reconciliar, pessoas com o Senhor, e ao reconciliar, com o Senhor, dizer a vida de vocês, é para o ministério, da reconciliação, vocês vão trazer outros, para mim, e como é maravilhoso, saber a Deus, que o Senhor, se importa conosco, porque é pela graça, não é mais um, que se perdeu, para o Senhor, é a ovelha, que o Senhor precisa buscar, tem meu nome Senhor, tem o nome, de quem o Senhor, falou aqui nessa manhã, e nós te damos graças, amém queridos, por isso, nós te damos graça, por isso, bendizemos o Senhor, pela sobrenaturalidade, da presença do Senhor, no meio dos teus filhos, nós somos o povo, do milagre Senhor, nós somos o povo, do sobrenatural, o Senhor vem, o Senhor faz, da maneira que o Senhor quer, o Senhor busca um, que está à beira do precipício, você está com a mão no coração, querido, diz Deus, obrigado, porque o Senhor hoje, veio ao meu coração, ao meu coração, o Senhor me ensinou, um pouco, do que é ser cristão, e agora é a hora, de você dizer para Deus, e não é dizer, que você vai fazer promessa, disso ou daquilo, não, é você dizer, Senhor, eu quero ser cristão, você tem coragem, de dizer isso para Deus, eu quero ser cristão, Senhor, no significado genuíno, e verdadeiro, e puro, e simples, e sendo redundante, e autêntico, desta palavra, Senhor, quero ser cristão, no nome de Jesus, você diz amém, amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus, obrigado, por você ter vindo aqui, antes de nós sairmos, nós temos ainda duas coisas, para acontecer, nós vamos, recolher os nossos dízimos, e ofertas, e eu vou aproveitar hoje, eu vou dar um ensinamento, para todo mundo, vocês podem vir à frente, pessoal que vai ajudar, irmãos, eu não sei, como que você, eu não sei, ou nhưng, eu já não sei, E aí